Pois é meu querido, agora são 11h28, terminei a programação aqui da rádio e agora eu vou jantar e dormir e nesse vídeo você vai acompanhar a minha vida a hora que eu levanto você vai acompanhar todos os detalhes do dia inteiro acompanha aí as próximas cenas, eu vou falar isso muitas vezes acompanha aí as próximas cenas vou pegar aqui um pratinho, todo mundo já foi dormir vou deitar, vou pegar um pratinho, vou comer, vou assistir o televisão esse aqui pode sair do lado que a segunda vez não quer mais, quer ver o que eu faço? ah esse aqui é uma coisa legal, vamos ver, bora ver, coloco naquele esquema ali de baixo aí eu dou um freio aqui, aí eu dou um freio aqui, coloco aqui, aí vai sair lá o que a gente quer ver, parece lá na televisão ele vai mostrar como que é feito, o latinho de alumínio enquanto isso eu vou deliciando aqui, o ramo e assistindo aí só que um pouco você compra aí, a próxima cena oitinho o outro A CIDADE NO BRASIL Uma hora da manhã deitado na cama, estou vendo alguma coisa que você já me escreveu aqui no canal, nos seus comentários. Acompanhe as próximas cenas, que já é um lá. Porque senão o gado pega lá embaixo, abre a porta, entra lá dentro e faz a festa. E aí 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 Eu aqui E aí 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 e esperar chegar o pedido dessa que eu fiz por último e eu vou pedir tinta para churrasqueira né já tá acabando Poxa viramos logo atrás das peruas das cadeiras de roda Bandeira vermelha no pó passado, para, agora é bandeira branca, bora lá, falou guardinha, o carro está caindo tudo gordinho os guardinhas vamos filmar vou levar a câmera para dentro, vou filmar alguma coisa não toque ovo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?